Oxi, BNB, troca esse pontinho aí, vai! Américo, origião, tá tudo desgovernado, tô bolado pra caralho, é o menino do luxo Eu recebi uma mensagem da tua amiguinha, que tu tá bolado, eu vou fuder tua pepequinha Eu sou cachorro belga, não nego nada não, então desce com a xereca que eu vou dando linguadão Então desce com a xereca que eu vou dando empurradão Caçando sou de 4 na tua cama, gritando balda, pedindo Dingen, saco, botando tudco, botando Bota de frente sentar de coxa, não toma 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 não bota bota Caçando sou eu de 4 na tua cama, gritando balda, pedindo�o, botando top, botando top, botando Canta de frente sentar de coxa, não toma toma nice bota bota, toma joga, bota Se que was? Eu recebi uma mensagem da tua amiguinha Que tu tá bolada, eu vou foder tua pepequinha Eu sou cachorro belga, não nego nada não Então desce com a xereca que eu vou dando linguadão Então desce com a xereca que eu vou dando empurradão Beija gostando A história sou eu de quatro na tua cama Gritando bota, pedindo saco, botando tudo, botando um tempo, botando um tempo Não tá de frente, senta de costa, não toma toma, não bota bola Joga e joga, joga e joga A história sou eu de quatro na tua cama Gritando bota, pedindo saco, botando um tempo, botando um tempo Não tá de frente, senta de costa, não toma toma, não bota bola Joga e joga, joga e joga, 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 joga e joga É sucesso, é mano, DJ Versão Brasileira 2M no estúdio A história sou eu de quatro na tua cama A história sou eu de quatro na tua cama A história ou eu de três na tua cama handir Gostei I Gostei